Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a cerimônia de assinatura do contrato de concessão do aeroporto de Confins. Música Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso ouvido a própria morte, ao palco amado, toda grana, o sol nos salve, Brasil, o sonho intenso, o ar livre, de amor e de esperança meravece. Sim, em teu famoso céu de sangue límpico, a imagem do cruzeiro respondece, gigante, brilhante, 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 brilhante. Entre outras mãos do Brasil, a pauta amada, as filhas brilhante, são mais forte, gentil, pauta amada, Brasil. Para a breve saudação, convidamos o prefeito de Confins, Geraldo Gonçalves dos Santos, o Pesão. Quero comentar a presidenta da República Dilma Rousseff, os deputados, ministros, deputados, prefeitos, colegas prefeitos aqui presentes, vereadores, outras autoridades presentes, senhoras e senhores, muito bom dia. É um prazer muito grande estar recebendo aqui a presidente, com toda a sua equipe, para dar início a despontapé tão importante que a organização do nosso aeroporto internacional. Então, é um prazer muito grande estar recebendo você, a senhora, com a sua equipe, os deputados, os ministros, e para o Confins é um passo muito importante na democracia brasileira. E para analisar também para essa iniciativa tão importante, né, que é a privatização. E já deixo um recado, e para analisar também as empresas que estão chegando, né, são quatro empresas, deixando um recado para ela, para não esquecer da parceria tão importante que o Confins tem com a Infraero, para nós dar sequência a esse projeto também, com a nova empresa do Chegando, com projetos sociais, né. Nós temos vários projetos em parceria com a Infraero, e quero pedir as empresas que estão chegando, além de outras parcerias com o município, para parceiros, né, aí da Infraero, como vai ser parceiro das outras empresas também, mas nós nos segmentos, projetos sociais. Os projetos sociais são a cara dos nossos cidadãos, né, daqui 10, 20, 30 anos, tudo dentro de uma lógica do município, trabalha nesse sentido, né, da educação, tudo hoje começa na educação. Então, para dar sequência nesse trabalho, no trabalho das empresas, nós precisamos de melhorar a nossa qualidade, nos nossos projetos sociais. E tenho certeza que o Confins vai ser muito feliz com essas novas parcerias, vai deixar sempre a Prefeitura, sempre as ordens das empresas que estão chegando, vai estar procurando também para ser parceiros, não só o Confins, como o Lagoa Santa também, né, vai dar um pontapé inicial, e Confins ganhar, o Lagoa Santa ganhar, toda a cidade aqui da região do Brasil vai ganhar, Minas Gerais ganhar e o Brasil ganhar também com essa parceria. Então, eu desejar, agradeço a presidente, a sua equipe, cada um de vocês presentes, nove vereadores, toda a equipe política, toda a equipe aí que estão presentes, fazer parte desse evento tão maravilhoso, que é um pontapé definitivo, e eu creio que é definitivo e vai ser muito bom, Minas, os municípios e para o Brasil. Desejar muito obrigado e ser bem-vindo, presidente, você, a senhora e sua equipe. Parabéns. Para breve saudação, convidamos o prefeito de Lagoa Santa, doutor Fernando Pereira. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, a quem eu cumprimento e aos demais componentes do Poder Executivo aqui presentes, ministros e secretários de Estado. Excelentíssimos senhores deputados federais e estaduais aqui presentes, excelentíssimos colegas prefeitos, Carlos Murta de Vespasiano, Pesão de Confins, Márcio Lacerda de Belo Horizonte, Eloísa de Pedro Leopoldo. Senhora presidenta, a sua presença no nosso território muito nos enobrece, não só pela sua pessoa, a quem nos causa muita simpatia, mas também vossa autoridade, como chefe do Poder Executivo da nossa nação. Recentemente, eu fui procurado pela cooperativa, eu sou médico cirurgião, e fui procurado pela cooperativa dos médicos do nosso Estado, a Unimed, que estava em processo de eleição, e um colega me disse, oh, nós vamos ter que dar mais atenção para os médicos da periferia, na região de Belo Horizonte. Quando eu coloquei que, eu acho que esse termo está fora de lugar, aqui não é periferia de Belo Horizonte, aqui é uma nova centralidade que nós estamos criando, e é a nossa responsabilidade fazê-la de uma maneira que inclua a todos. Então, o capital é muito bem-vindo, os empresários são muito bem-vindos, mas, senhores, nós, enquanto chefes do Executivo, enquanto gestores da administração pública, temos o dever e a autoridade para que essa riqueza, que graça em nossa região, ela seja distribuída de uma forma que inclua muitos dos cidadãos e cidadãs brasileiros. Para a senhora ter uma ideia, 73% dos nossos munícipes ganham até três salários mínimos. Então, nós temos que garantir os equipamentos públicos, a saúde, a educação, preparar os nossos jovens para esses postos de trabalho que exigem uma educação, uma formação mais especializada. Então, a vossa autoridade nos tranquiliza muito, porque queremos contar e sabemos que vamos contar com a parceria do governo federal para que nós possamos aplicar essas políticas públicas inclusivas e desenvolver essa nova centralidade de uma maneira que ela mereça e que cause orgulho a todos nós. Muito obrigado pela sua atenção. Os senhores, muito obrigado. Tenham uma boa cerimônia e bom dia. Fará uso da palavra, neste momento, o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, o Wellington Moreira Franco. Excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimos senhores ministros da Educação, José Henrique Paim, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Mauro Borges, Miguel Rosseto, Desenvolvimento Agrário, Thomas Trauman, da Secretaria de Comunicação Social, senhores deputados federais, governador Nilton Cardoso, deputado Jorge Hilton, deputado federal Miguel Corrêa, deputado federal Wellington Prado, Jaime Martins, deputado estadual Elismar Prado, senhor prefeito Márcio Lacerda, Geraldo Santos Pesão, Fernando Pereira Neto, Heloísa Helena, Carlos Murta, senhor presidente, diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, presidente da Infraero, Gustavo Valle, senhor presidente da concessionária Paulo Rangel, demais autoridades, minhas senhoras, meus senhores. Senhora presidenta, estamos encerrando aqui com a assinatura deste contrato com a concessionária vitoriosa para nos próximos 30 anos administrar o aeroporto de Confins, uma etapa do processo de implementação da política definida pela senhora para a aviação civil no Brasil. Essa política tem várias estratégias para torná-la realidade. Tem todo o esforço de transformar a aviação civil, passar para a aviação civil, para o comando civil, e, com isso, todo o processo de formação de quadra, de qualificação de pessoal, de organização de uma governança nova, introduzindo e modernizando as ferramentas de gestão. Tem uma outra estratégia, que é a mobilização e o esforço de trazer o capital privado para, junto com o capital público, investirem no sentido de colocar a infraestrutura aeroportuária no século XXI. E, numa primeira etapa desse processo, foi definida a concessão dos principais aeroportos do país. E já temos o aeroporto de Brasília, que, nos próximos dias, o primeiro PIA, PIA-SU, que quase dobrará a capacidade do aeroporto de Brasília, vai entrar oficialmente em operação. A partir de hoje, os testes já estão começando a ser feitos, para, na próxima semana, estarmos com ele já funcionando. Em maio, teremos o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Viracopos e o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Assinamos, na semana passada, a concessão do aeroporto Galeão e, hoje, estamos aqui no aeroporto de Confins. E, com isso, nós teremos no Brasil a possibilidade de conviver com uma realidade totalmente nova. São operadores de grande experiência internacional. O do Galeão é considerado um dos melhores do mundo, que vai tomar conta que é o melhor da Europa e, na classe dele, ou seja, no número de passageiros que opera, é considerado um dos melhores do mundo. E isso vai ter um impacto muito grande na melhoria da qualidade do serviço, nos preços praticados e, sobretudo, no tratamento do passageiro brasileiro como cliente, para que, cada vez mais, ele possa se sentir seguro, confortável e tranquilo nos seus deslocamentos pelo país. Eu creio que essa transformação terá um aspecto cultural, que é melhorar as práticas de gestão e tenho certeza que, por força até, não só do interesse e da capacidade de absorção que os empregados da InfoAero têm nas práticas de gestão aeroportuária, mas, sobretudo, pela pressão dos clientes, nós haveremos de ter uma mudança de qualidade na prestação de serviços nos nossos aeroportos. Eu tenho certeza que esse esforço, que está conectado com um programa que foi lançado pela senhora, é de criar condições para que um país continental como esse possa ter aviação servindo a todos os brasileiros, através do programa de aviação regional, que vai garantir uma melhoria nos aeroportos regionais. Eu tenho certeza que nós vamos dar o salto de qualidade que é sonhado pelo povo brasileiro e, sobretudo, por aqueles que têm compromisso em fazer esse país crescer. O aeroporto, ele hoje, é o que no passado foi a ferrovia, foi um porto, uma rodovia. É um centro que incrementa negócios, estimula o crescimento. E um dos exemplos que teremos é exatamente aqui em Confins, porque ele já é pensado para isso. A estratégia dele é ter aqui, em torno dele, nessa região, condições de desenvolver o crescimento industrial mineiro e, como dizem os próprios mineiros, o aeroporto será o porto que Minas nunca conseguiu ter, pelo tamanho, pela diversidade, pela capacidade de mudar a realidade econômica e social do Estado. Então, eu gostaria de parabenizar a senhora, mais uma vez, por essa iniciativa, pelo sucesso de uma política que foi definida no governo da senhora. A senhora definiu, teve a determinação, a coragem, vem conduzindo com muito empenho. Gostaria de homenagear os técnicos da Infraero, na pessoa do seu presidente, que tem colaborado, ajudado muito na implementação dessa política. Os técnicos da ANAC, os técnicos da SAC, que tem, não só no processo de concessão, mas na implementação dessa política, tem também eles colaborado de maneira extremamente expressiva. E minha última palavra vai para a concessionária. No Rio de Janeiro, tem um samba feito pelo Jorge Bem, que fala dos problemas que o Rio de Janeiro tem e fica... E, para resolver, ele diz, chama o síndico. Na música, o síndico é o Timaya. Aqui, em Confins, o síndico é o Paulo Rangel. Então, qualquer problema daqui para frente, não chama mais o Gustavo, chama o síndico. O síndico é o Paulo Rangel. E a expectativa que nós temos é de que nós possamos, com a experiência da operadora, com a tradição das empresas que comandam a CCR, esta nova equipe, comandada pelo Paulo Rangel, possa atender as expectativas que temos, de ter um aeroporto novo, moderno, voltado para o futuro, e que, sobretudo, como a senhora, a presidenta Dilma, tem recomendado, trate o passageiro como cliente. O objetivo não é físico, o objetivo é garantir ao cidadão brasileiro melhores condições de vida. Muito obrigado. Parabéns para a senhora. Em seguida, terá lugar a assinatura do contrato de concessão para ampliação, manutenção e exploração do aeroporto internacional Tancredo Neves, Confins, situados nos municípios mineiros de Confins e de Lagoa Santa. Convidamos para firmar o documento pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o seu diretor-presidente, Marcelo dos Guaranis, e pela concessionária do Aeroporto Internacional de Confins, SA, o seu diretor-presidente, Paulo César de Souza Rangel. O seu diretor-presidente, senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. eu queria iniciar cumprimentando aqui o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil, o ministro da Educação, Henrique Paim, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Mauro Borges, e o ministro do Desenvolvimento, Miguel Rosseto, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Traum. Queria cumprimentar os deputados federais, Jorge Hilton, Miguel Correia, Nilton Cardoso. Cumprimentar o deputado estadual, Elismar Prado. Cumprimentar os prefeitos, o companheiro Márcio Lacerda, de Belo Horizonte, grande parceiro, e os prefeitos aqui presentes, o Geraldo Gonçalves dos Santos, pezão de Confins, tem outro pezão lá no Rio de Janeiro. O prefeito, doutor Fernando Pereira, de Lagoa Santa. Queria cumprimentar a prefeita de Pedro Leopoldo, a Heloísa de Itadeu, e o prefeito de Vespasiano, Carlos Murta. Cumprimentar o presidente da ANAC, Marcelo Guaranis. Cumprimentar o presidente da Infraero, Gustavo do Vale. E cumprimentar o presidente, o diretor-presidente da concessionária do Aeroporto Internacional de Confins, Paulo César de Souza Rangel. Dirigi um cumprimento todo especial aos representantes das empresas que fazem parte da concessionária. A minha querida Ângela Gutierrez, da Andrade Gutierrez, o da Camargo Correia, Luiz Ortiz Nascimento, da CCR, o Renato Alves Valle, da operadora do aeroporto de Munique, Thomas Weyer, da operadora do aeroporto de Zurich, o Martin Schmidle. Queria cumprimentar também os empresários executivos dos setores de aviação aqui presentes. Cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Essa cerimônia, ela marca mais um passo na transformação do setor aeroportuário brasileiro. Nós temos no setor uma grande empresa que é a Infraero. E essa grande empresa que é a Infraero está fazendo parcerias estratégicas com concessionários que são integrados por empresas nacionais e empresas estrangeiras. O objetivo deste modelo é, de fato, providenciar a modernização do setor. Um setor que tem crescido extraordinariamente e que reflete uma característica do nosso modelo de crescimento econômico que é o fato de que é um modelo que incluiu milhões de brasileiros. Quando nós elevamos para a classe média 42 milhões de brasileiros e tiramos da pobreza extrema em torno de 36 milhões de brasileiros, nós criamos um mercado que demanda serviços e que cria também todo um processo de necessidades novas. As pessoas que não viajavam nesse país 10 anos atrás, hoje viajam. As pessoas que vieram do Nordeste para o Sudeste voltam para visitar suas famílias no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte. as pessoas do sul do país com imensa curiosidade em relação às praias belíssimas do Nordeste vão passar as suas férias no Nordeste. Todas essas pessoas que nunca tiveram acesso ao avião, que nunca tiveram acesso à viagem rápida neste país continental, passaram a ter. Então, o que aconteceu com o país? Esse processo de distribuição de renda, ele foi mais rápido do que o processo de melhoria da infraestrutura. E nós, agora, estamos criando as condições para que isso ocorra o mais rapidamente possível. Aí, nos interessa duas coisas. primeiro, nos interessa ter acesso ao que há de melhor na gestão aeroportuária, porque essas pessoas, elas querem cada vez mais, elas querem melhor serviço aeroportuário, elas querem que as suas malas sejam acessadas o mais rapidamente possível, querem um trânsito dentro do aeroporto que seja o mais fluido, o mais suave, o mais rápido, querem, enfim, um padrão de atendimento da melhor qualidade. E qual é a nossa obrigação como gestores? A nossa obrigação como gestores, governo federal, governos do Estado, prefeituras, é garantir o melhor serviço público possível. para isso, nós temos de fazer duas coisas, introduzir o que há de melhor nos padrões internacionais de gestão aeroportuária, e isso nós temos feito. Vejam vocês que, de fato, as empresas que fazem a gestão aeroportuária em Zürich e em Múnich são consideradas empresas de alta qualidade, estando nos primeiros lugares internacionais. A mesma coisa se dá com o aeroporto do Rio de Janeiro, do Galeão, onde a Sanji de Singapura também é considerada uma das melhores empresas. E nos demais aeroportos, isso também fica claro, tanto no aeroporto de Brasília como no de Viracopos e o de Guarulhos. A mesma coisa acontece com essa iniciativa que é completamente diferente desse processo de concessão, que é com o aeroporto lá de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Lá é um aeroporto que começa do zero, ele não existia, está sendo construído para operar praticamente uma zona livre de exportação. Mas no que nós estamos fazendo aqui hoje coincide a ascensão econômica de milhões de brasileiros com a sua demanda por serviço aeroportuário, com a nossa necessidade também de dar um passo além e qualificar cada vez mais a nossa empresa infraero, empresa de infraestrutura aeroportuária. Por quê? Porque esse processo de concessão faz parte de uma visão da necessidade do Brasil de ter aeroportos regionais. Nós utilizaremos essas outorgas aqui obtidas para investir nos aeroportos regionais do país. São 270 aeroportos regionais que estão planejados e em processo de execução com apoio do Banco do Brasil tanto no que se refere aos projetos financeiros como de engenharia. Para a gente ter uma ideia, em 2013, 100 milhões de passageiros desembarcaram nos nossos aeroportos. Então, necessariamente, nós vamos ter de dar um salto de qualidade na gestão. Para isso, essas concessões são fundamentais e essas concessões vão trazer justamente este saber. Nós, aqui em Confins, o quinto maior aeroporto do país, tivemos uma movimentação de passageiros no ano de 2013 de 10,4 milhões de passageiros, o que mostra a força e esse é um crescimento que cresce a taxas que no passado se chamariam de asiáticas, em torno de 10%. Por isso, as parcerias que nós temos feito são muito importantes e os resultados dos leilões mostram e evidenciam isso. Os concessionários vão lucrar necessariamente com a exploração dos espaços comerciais, com a melhoria dos serviços, com todas aquelas iniciativas necessárias para garantir que esse espaço se transforme num verdadeiro espaço aeroportuário. As companhias aéreas também vão se beneficiar, porque vai melhorar o fluxo e, portanto, vai haver maior rapidez. A Infraero continua controlando 49% dos aeroportos e vai se beneficiar ao absorver todas as inovações de gestão. e eu queria dizer que essa relação entre a concessionária privada que é composta por empresas nacionais e internacionais será extremamente benéfica para o país pela diversidade de experiências que serão absorvidas. eu aproveito aqui para me dirigir também aos funcionários da Infraero daqui de Confins e de todo o Brasil. O nosso propósito é que a Infraero se expanda e se expanda no sentido qualitativo da palavra. Queremos ela como protagonista desse processo de modernização. e a paixão dos servidores vai fazer com que esse trabalho seja melhor executado. E com isso tudo nós temos um conceito muito claro que é o conceito de parceria de compartilhar ganhos de compartilhar experiências enfim de garantir mais eficiência e mais conforto. Por isso a expansão a melhoria a modernização do aeroporto Tancredo Neves vai trazer também grandes ganhos para a economia mineira e aqui eu digo para toda a região na verdade o aeroporto Tancredo Neves e o aeroporto de Confins é um aeroporto geral é um aeroporto geral no sentido que ele beneficia o conjunto da economia mineira. Obviamente afeta de forma especial e qualitativa aqui essa região Confins Lagoa Santa Vespasiano Belo Horizonte e toda a região mas também cria aqui todas as condições para se ter um parque uma retaguarda que vai beneficiar as indústrias e os serviços da economia mineira além de permitir uma qualidade que está à altura do que exige a sociedade desse estado ele será portanto cada vez mais uma âncora para atrair investimentos para atrair toda a sorte de serviços eu também quero destacar aqui que nós estamos investindo nesse processo de aeroportos regionais no sentido de assegurar a construção de uma rede também de viagens regionais e para isso o governo está disposto a estruturar um processo no qual se utilize de subsídios para segurar que hajam aeroportos espalhados pelo Brasil inteiro em especial aqui em Minas Gerais que nós estamos planejando com 33 aeroportos regionais a serem bancados com esta nossa política global de aeroportos então a nossa política é clara nós vamos fazer parcerias através dessas concessões vamos realizar os investimentos urgentes e necessários ao país e também vamos focar nos aeroportos nos aeroportos regionais por isso eu acredito que junto com o que está sendo feito nos grandes aeroportos desse país Minas Gerais e o aeroporto de Confins não podia ficar de fora teria de fato de ter acesso a grandes investidores e a qualidade que representa essa concessão chamada aeroporto esse aeroporto de Minas Gerais essa concessão e eu queria parabenizar e dizer para o nosso gerente que agora vai ser o responsável que sempre um trabalho de parceria é mais fácil então que o senhor utilize sim todos os recursos que a Infraero tem e a experiência que ela tem que o senhor utilize também eu acho todos os recursos que as concessionárias que dão suporte a esse aeroporto elas oferecem para nós e fico muito feliz o senhor pode ter certeza porque eu acho que é um passo nós estamos dando um passo na direção da qualidade e o que é melhor ainda na direção da quantidade de serviços que daqui para frente é inexorável que o seu aeroporto preste até porque tem planejado para ele todo um crescimento de demanda eu acredito que o potencial de demanda tanto na retroária aqui do aeroporto quanto também em todos os serviços que possam ser prestados internamente é muito maior do que a gente tem noção mesmo porque nos outros aeroportos a demanda que é atendida é de uma população que teve durante anos e anos a fio acesso a serviços a serviços comerciais a prestação enfim aquela aquela grande quantidade e diversidade de serviços que as populações que atingem um patamar de consumo tem então eu acredito que o aeroporto no Brasil vai ter um papel também de fornecer e de atender a necessidades novas que o nosso povo tem a demandas novas por isso eu tenho certeza que é um projeto com grande futuro mas mais do que um grande futuro com um grande e pressionado presente é urgente atender a melhoria na qualidade do serviço por isso eu desejo a vocês muito bom trabalho e após a assinatura do contrato de concessão do aeroporto de Confins a presidenta Admar Rousseff segue agora para Belo Horizonte onde vai participar da formatura de alunos do Pronatec e a tarde em contagem a presidenta vai entregar máquinas a prefeituras e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal